A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de João, 1 João, capítulo 4, verso 13, que diz assim, Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Que verso maravilhoso que nos leva a conhecer que nós estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Paulo também diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o reconhecimento que nós somos dele, que ele está em nós, é pelo seu Espírito que ele nos deu. Mas eu gostei da expressão estamos nele. Vamos meditar um pouco no estamos. Estamos nele. Sempre devemos estar em Cristo. O apóstolo Paulo também disse, Alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo novo se fez. Como é importante nós estarmos nele. Nele aqui, claro, é Cristo. Devemos estar em Cristo Jesus todo o tempo. Devemos estar nele e ele em nós. E isso acontece através do seu Espírito. Romanos capítulo 5, versículo de número 2. Então estamos nele, se estamos nele, estamos firmes, de acordo com o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, verso 6, Nos diz assim, Mas agora estamos livres da lei. Livres da lei. Livres da lei, livres do pecado, livres da condenação. Estamos livres. Estamos também no verdadeiro. Voltando para a carta de 1 João, no capítulo de número 5, verso de número 20, Nos fala que nós estamos no verdadeiro. Olha só, conhecemos a verdade. Estamos no verdadeiro. Diz em 1 João 5, 20. Está escrito assim, E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Está bem? Estamos no verdadeiro. E aí diz isso em seu Filho. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos em seu Filho, o verdadeiro Deus e a vida eterna. João capítulo 15, o Evangelho agora de João, capítulo 15, Jesus disse aos seus discípulos, Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra purifica a nossa vida. Então, estamos limpos. Na carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, Pedro diz que nós estamos guardados. Diz assim que mediante a fé estáis guardados. Então, estamos limpos, estamos guardados. Romanos, capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo diz que nós estamos na graça. Olha só. Pois, que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei. Ele já tinha dito que estamos livres da lei. Mas debaixo da graça. Então, estamos debaixo da graça de Deus. Graça a essa salvadora. Graça a essa transformadora. Graça a essa regeneradora. Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz que nós estamos rodeados. Rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E muita gente pergunta, que nuvem de testemunha é essa? Toda aquela lista de heróis que ele deu em Hebreus 11. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O crente anda rodeado de testemunhas. Sempre alguém olhando. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 4, nos diz que nós estamos nesse tabernáculo. E esse tabernáculo é o corpo. Em 2 Coríntios 6, 5, 6, diz pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que estamos no corpo, no tabernáculo. Estamos de bom ânimo, estamos no corpo, estamos nesse tabernáculo. E, de acordo com Paulo, em Romanos 6, 2, devemos estar mortos para o pecado. Romanos, capítulo 6, verso 2, ele diz de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. Mortos para o pecado. Dez coisas que estão. Estamos nele, estamos firmes, estamos livres, estamos no verdadeiro, estamos limpos, estamos guardados, estamos na graça, estamos rodeados, estamos nesse tabernáculo, estamos mortos para o pecado. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique no playlist, ali você acha as pastas. Mateus, Apocalipse, Gênesis, Amalaquias. PR Eugênio Piacentini. Pr Eugênio Piacentini.